...Centro Comunitário, em nome da nossa, do Cipriã, a Secretaria de Dito, que faz a Secretaria de Defesa, do Movimento Social e Direito da Cidadania, em nome do amigo da liderança Júnior, aqui de Barra do Jardim, estamos recebendo aqui, recepcionando o nosso prefeito, Josué Mendes, a Primeira-Dama Graça Mendes já se encontra aqui, então, daqui a pouquinho, a gente, portanto, oficialmente, inicia a tão aguardada inauguração do Centro Comunitário. Pessoal, trazendo mais um vídeo aqui no canal do Centro Comunitário, aqui da Vila de Barra do Jardim, e vamos acompanhar aqui a entrega do Centro Comunitário, aqui da Vila de Barra do Jardim, onde o prefeito está aqui, junto com alguns vereadores, secretários, e amigos, que estão aqui para fazer essa entrega de mais essa grande obra aqui na Vila de Barra do Jardim, e a gente vai mostrar para vocês. E ainda tem a entrega do calçamento aqui dessa rua, que tem o nome de Irineia Silva. É isso aí, pessoal. Segue a gente aí no canal. Senhoras e senhores, nós vamos ouvir nesse momento a saudação do secretário de obras, e vamos acompanhar mais essa grande festa. Boa tarde a todos. Gostaria de saudar a todos, em nome do profissional, a todas as mulheres, em nome da Primeira-Dama Graça Mendes. Nós estávamos nesse exato momento, acompanhados pela nossa diretoria, visualizando a obra, que muito em breve também será entregue para as comunidades, a reforma da Escola Maria Graça Unida, que anda muito bem, por sinal. Está caminhando dentro do programa, e muito em breve estaremos reunidos para fazer a entrega de mais esse equipamento. Porém, o que nos traz aqui nessa tarde é a entrega do Centro Comunitário e da pavimentação da rua Irineia Silva. No início da gestão, fomos orientados pela gestão para que pudéssemos implementar na zona rural, nas vilas, centros comunitários de uso diversos. Através das lideranças, nos reunimos, entendemos a necessidade de cada vila, de cada comunidade, e é com muita alegria que a gente hoje estamos aqui para entregar este Centro Comunitário. Aqui, a gestão pública vai se fazer presente com os serviços que serão descentralizados. Os serviços do CRAS, do CREAS, o LEIT, o Criança Feliz, todos os serviços da Secretaria, passarão agora a ter uma utilização significativa e eficiente dentro das vilas. E, a partir de agora, sintam-se todos, de fato, privilegiados, prefeito. Boa tarde a todos e a todas. Quero cumprimentar aqui o vereador Marcos, líder do governo, doutor Adroaldo. Quero cumprimentar o secretário aqui de Desenvolvimento Rural, João Cardoso, Paulo Gordo, Zito da Barra. Quero cumprimentar o irmão Jair, Marciano Filho, Gigi, nosso secretário de obra, que já estava ali, já fazendo a fiscalização ali na obra da escola, uma obra muito importante, qual o valor? R$465 mil. Aquela placa ali tem R$311,00, mas não é só daqui não, viu? São quatro. Você está nos R$300 mil, negócio desse, não é? Então, gente, quero saudar a todos, mas dizer a vocês que é com muito carinho que estou aqui, numa reivindicação, que aqui já teve, coitada de Xuxa. Eu pensei que tem vista dela nem receber a comunhão de tanta briga com o padre para não botar mais uma pessoa que falecesse, que não tinha onde botar. E aqui, a intenção de ser centro comunitário, que pode ser usado para várias coisas, não é verdade? Então, a gente aproveita, Gigi, para que o povo possa realmente, não só esperando aqui, quando não for embora, para que possa colocar aqui neste lugar. E tenho quebrado muita cabeça aqui, com a emenda de R$400 mil, do ministro Silvio Costa, que é para fazer esse calçamento aqui de Barra do Jardim, que é até lá, onde entra para a casa de saudosa memória, de Egídio. E a gente vem com firma, está a Júnia aqui, que tem conhecimento, empresas que mergulham para ganhar a licitação, não concluem, ainda vem querer enrolar quando emitiu todos os caminhões de pedra e a gente cancelou o convênio, vem lutando para que possa fazer uma outra licitação e concluir essa obra, que é de grande importância, isso é um sonho, ter calçado, imagina a gente com isso, calçado, que é onde é o gargalo aqui da estrada, que é de Barra do Jardim, a Terra Vermelha, até a divícia do município. E, se Deus quiser, vamos juntar, eu acredito que este ano, até o dia 6, temos que publicar a nova licitação para que a gente possa atender e dar condições de trafegar melhor nesse caminho. Então, está aqui hoje entregando mais uma obra aqui a vocês, que é o Centro Comunitário e também a rua ali da saltosa amiga Irineia. Chegando aqui, graça, um dia a Irineia perguntava a Irineia, disse, o que é que tem bom em Agrestinense? A igreja em Josué, se graça, se eu já disse, está dito, que Deus bote ela num bom lugar. E a gente fica essas lembranças boas, de estar aqui, acompanhando aqui as obras com os amigos, agradecer aqui a nego e dizer a vocês, que Jorge agora está forrozendo, Jorge Rodrigo, que eu nunca vi ele num forró, mas vi esse ano. Vi esse ano, estava lá acompanhando nas inaugurações, quero agradecer. Então, isso é gratificante a gente poder ter a amizade de tantas pessoas boas e com compromisso, compromisso com a Agrestina. Então, hoje de manhã, estava até com a presença de Dona Carmen, onde inauguramos o mercado público, o mercado público que vai ser hoje o mercado cultural, onde estamos vendo barracas de comida típicas, onde vai ter o lugar do cafezinho, um sonzinho nos sábados e nos domingos, para que você possa tomar o seu chope. Então, são as coisas boas. Quando a gente passa em outras cidades, que entram no centro cultural, é que vê a importância que tem uma pessoa para dizer o que temos de bom na cidade, o que podemos desfrutar de nossa cidade. Então, essa é a nossa luta. E não só essa escola, com o Marinho Estela, se apropriando o terreno, com projetos futuros, se esse centenário desapropriei uma área de 700 mil reais, para que a gente possa construir quadra. Então, isso é um terreno, quando é uma época, quando é 700 mil reais, se apropriar um terreno hoje, se a prefeitura for vender por um milhão e meio, vende um terreno que valorizou. Então, são essas coisas boas que a gente pudemos fazer. Preocupação com o esporte, estamos lá com o campeão da mente. Todas as quadras que tem agrastina hoje, só uma que não foi no meu governo, foi no governo da ex-prefeita Carme, mas as outras três foram concluídas no governo de Josué. E temos essa. Ainda hoje, tive uma audiência com o Ministério Público, falando sobre a UPA. A UPA, uma obra que eu encontrei, que só podia vir para uma cidade que tivesse mais de 100 mil habitantes. A UPA foi liberada por uma cidade que tem 24 mil habitantes. Então, essa UPA ainda era concluída, o município não mantém. Não tem dinheiro para manter. Então, está lá um elefante branco, tentando mudar o objeto, para que possa fazer uma outra coisa, e não perder aquele prédio, que já roubaram várias coisas. Eu já encontrei com várias denúncias na delegacia. Ultimamente, foi preso uma pessoa lá roubando as telhas. Então, a gente vê essa dificuldade. Só temos que pensar quando a coisa, você pensa ela errada, só dá errado. Temos que pensar positivo. Investir o dinheiro na coisa pública. Hoje, está aqui, quem é funcionário da saúde sabe que recebe até o dia 30. O funcionário hoje pode, tem credibilidade, tem credibilidade, que sabe que paga. Tivemos aí um excelente São João, muito tranquilo, com paz, com responsabilidade. Terminamos com chave de ouro. É um show que foi um espetáculo. Todo mundo vai idoso, de idoso a jovem, e ainda pensando, eita, Lúcia, isso quando eu tiver a tua idade, também vou aguentar dançar tanto forró, Lúcia. Imagina, foi do dia 12 ao dia 30. E do dia, peguei direto do dia 25 ao dia 30. Pegando todo dia, 3 da manhã. Mas 7 da manhã, não dá vontade de levantar. Não acordava com graça roncando. E graças a Deus, são essas coisas boas da vida que a gente tem que aproveitar, porque o dia da manhã só pertence a Jesus. E a gente fica feliz quando tem essa possibilidade de trabalhar pelo nosso município. inaugurando, portanto, o centro comunitário da vida de Barra do Jardim, e também do calçamento da rua Irineia Silva, aqui do lado da igreja. Adentremos com gentileza, teremos também o desencerramento da placa. Em seguida, convido a todos para visitar as instalações, e tomar um lanche preparado aqui pela Secretaria de Desenvolvimento Social. Procedendo agora, portanto, com o desencerramento da placa. Pode proceder, prefeito. Irmão Jair está por aqui, não. Constituição do Centro de Apoio Comunitário da Vida Barra do Jardim, prefeito José Mendes, prefeito Marteiro. E agora, pessoal, vamos mostrar aqui, o pessoal aqui fazendo aqui o lanche, sim, aqui. O comunitário, vamos entrar aqui, para vocês aqui, a salida fecha. agradecer, 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 agradecer a Deus por isso. vamos tirar a barraca e nos vamos fechar o trânsito. Um abraço e muito obrigado a todos vocês. o presbítero Jair, aqui também para candidato a vereador aqui. quem está aqui, rapaz, não vai subir de balaia aqui, vamos mostrar aqui um pouquinho da Vila Barra do Jardim. Vamos subir aqui nessa rua e acho que está sendo inaugurado também o calçamento. E aí está sendo inaugurado também o calçamento. E aí, Júnior, tudo beleza? Tudo beleza, estamos na luta. Muito bem, valeu, Júnior. É isso aí pessoal, vamos subir até essa rua aqui, que também está sendo inaugurada nesse calçamento, essa rua que traz o nome de Irineia Silva, gente muito boa, conheci e a gente vai mostrar aqui, a rapaz, o pessoal não conseguiu subir a ladeira não, viu? Rapaz, já que o pessoal não conseguiu subir a ladeira aqui, eu vou subir sozinho e vou mostrar para vocês aqui a rua que foi calçada aqui, vamos lá, deixa eu mostrar aqui essa rua aqui. Pois é pessoal, essa rua aqui, isso aqui era um barro medonho aqui ó. E o prefeito calçou essa rua aqui, ficou muito boa aqui, para o pessoal que mora aqui no alto. É isso aí pessoal, esse é mais um vídeo aqui no canal do Esmatuto dos Brejos. Espero que vocês gostem do vídeo e quem não tiver inscrito ainda, se inscreva, compartilha os vídeos aí para o pessoal. E é isso aí pessoal, fica todos com Deus! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto